E olha, o Centro de Referência da Mulher registrou um aumento significativo no número de acolhimento de mulheres vítimas de violência em Arasatuba. Você viu quantos casos nós falamos só hoje, fora os outros, ao longo de todo o mês de janeiro, né? Só pra gente ter uma ideia, de 2016 pra 2017, o aumento foi de quase 30%. Esta mulher, que vai ter a identidade preservada, conta com detalhes dos momentos de terror vivenciados por anos dentro da própria casa. Ela apanhava do ex-marido e os filhos viam de perto todas as agressões. As palavras era a que marcou mais, que é uma coisa que dói, porque as marcas saem, mas as palavras ficam. Esta outra mulher, de 38 anos, já perdeu até as contas das vezes em que foi humilhada pelo ex-companheiro. Eu achava que eu não valia nada. Aí, quando as mulheres dele iam em casa, aí a gente começava a brigar, a gente discutia. Ele queria ir atrás das mulheres, eu não queria deixar, por conta que eu tinha meus filhos todos pequenos. E meus filhos choravam que queria ele, que era pai. E aí, onde a gente começava a discutir, ele me batia, me agredia, me deixava lá, agredida, chorando, e embalaram com a mulher dele. Episódios marcantes e recorrentes, enfrentados por mulheres todos os dias no Noroeste Paulista, de acordo com dados do Centro de Referência da Mulher de Arasatuba. Em 2016, 641 mulheres procuraram ajuda no CRM. E em 2017, foram mais de 810 mulheres. Um aumento de quase 30%. Entre os crimes mais cometidos contra elas nesse período estão ameaça, lesão corporal, calúnia, difamação, injúria. Existe a violência física, que é aquela que deixa marcas no corpo. Existe a violência psicológica, que é aquela que te deixa marcas na mente, no seu emocional. Marido dizer que você não vale nada, dizer que você não presta, que você não tem qualidade, que você não é, que você, até com palavras de baixo calão, violência emocional. Existe a violência patrimonial, que é aquela que a pessoa te estoura, que é até onde ela pode, pelo seu dinheiro, pelo seu trabalho. Na Delegacia de Defesa da Mulher em Arasatuba, os casos de violência relacionados à Lei Maria da Penha também aumentaram de um ano para o outro. Em 2016, 901 boletins de ocorrência foram registrados. Já em 2017, mais de 1.080. São vários fatores, né? Nós tivemos um ano de 2017 de muita crise econômica, vários maridos perderam emprego, acaba, às vezes, ingerindo mais bebida alcoólica. Então, esse problema financeiro influencia muito na dinâmica familiar, acaba ocorrendo mais brigas e, consequentemente, mais agressões, mais ameaças. A delegada de polícia ainda explica que denunciar o agressor é a escolha da vítima, mas, independentemente do registro policial, o acompanhamento profissional é indispensável. Ela vem, ela registra o boletim de ocorrência, nós restauramos os inquéritos policiais, é que a gente lida mais com o processo em si. Só que, às vezes, a vítima chega aqui, olha, eu não gostaria de processá-lo e tal. É direito dela. Então, a gente, às vezes, faz os encaminhamentos para o CRM, para a CRAS, para a CREAS. É importante essa participação nos órgãos de apoio, né? Nossa, é essencial. Olha, pessoal, eu estava acompanhando aqui a repercussão dessas reportagens, dessa reportagem também dos outros casos que nós mostramos aqui no comecinho do jornal. Por exemplo, a Bianca Marçal falando, nossa, que horror, só tragédia nessa segunda-feira. Exatamente isso, viu, Bianca? A Rosa Oliveira fala, gente, hoje a lei é muito lenta, a medida protetiva não resolve. Na opinião dela, tem que ter pena de morte, ela já vai além. A Rosa Oliveira participando com a gente. Quem também quiser comentar, pode mandar mensagem na nossa plateia virtual, no facebook.com.br, SBT, entre o RSP. Ao longo do jornal, a gente vai repercutindo isso com você aí de casa. E olha, pessoal, muitos desses casos, né, que nós vimos aí, de que buscam ajuda nos órgãos competentes, muitos são vítimas do quê? De estupro. E os números de estupro dispararam em toda a região no ano passado. Os dados são consolidados de 2017. Vamos colocar aqui no telão, para a gente poder observar. Olha só, Arassatuba teve aí um crescimento de 46,7% de 2016 para 2017, atingindo então ali 446 casos no ano passado. Próxima região é a de Presidente Prudente. Pode colocar para a gente. Olha só, 2017, de 16 para 17, um crescimento ainda maior de 52,8%, atingindo a marca aí de 376 casos. E para encerrar, como não poderia ser diferente, a maior cidade da região tem um crescimento ainda maior, com aumento aí de 53,6%, atingindo a marca de 888 casos de estupros aí em São José do Rio Preto. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do nosso estado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do nosso estado.